Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta. O Hospital de Clínicas da Unicamp anunciou que vai colocar em prática uma nova etapa do plano de contingência para enfrentar a pandemia de coronavírus. O comunicado divulgado nesta quarta-feira suspende todas as cirurgias eletivas a partir da próxima segunda, dia 23 de março, exceto as cirurgias consideradas imprescindíveis pelas equipes responsáveis. As cirurgias de urgência e emergência seguirão normalmente. O Ambulatório de Oncologia e Quimioterapia, bem como a infusão de medicamentos biológicos e consultas pós-operatórias, também serão mantidos. Já os procedimentos e consultas ambulatoriais serão suspensos a partir do dia 19 de março, quinta-feira. E para termos mais detalhes a respeito do impacto dessas medidas nas rotinas do HC da Unicamp, eu converso agora por telefone com o médico e professor Manuel Bertolo, diretor da área da saúde da Unicamp. Olá, professor. Muito obrigada pela entrevista. Olá. Agradeço a oportunidade de estar trazendo algumas informações do nosso atendimento dentro das unidades de saúde da Unicamp. E esse é um momento muito crítico, importante, que todos nós temos que evitar aglomerações, temos que pensar que necessitaremos de leitos de unidade intensiva para os pacientes que forem acometidos pela doença. E todas as medidas que foram tomadas são tentando preservar o bom atendimento e preservar as vidas da nossa população. Doutor Manuel, como essa nova etapa do plano de contingência que vocês anunciaram para enfrentar o coronavírus vai afetar as rotinas na área da saúde, especificamente no HC da Unicamp a partir de agora? Então, essas medidas, na verdade, vão ocorrer em todas as unidades da saúde da Unicamp. O HC, carisma, hemocentro e gastrocentro. Tudo avisando, primeiro de tudo, a liberação de leitos de UTI, a necessidade de evitar que pessoas circulando dentro dessas unidades sejam contaminadas pelo vírus, e, além disso, protegendo também as nossas equipes da área de saúde. Então, nós tomamos medidas bem importantes, que na realidade são medidas que vêm de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente privilegie agora o atendimento dos pacientes que necessitam de atendimento e internações dentro das nossas unidades. O HC pediu ao Exército Brasileiro a instalação de três tendas para atender pacientes possivelmente infectados com o novo coronavírus e também vocês anunciaram a abertura de 40 novos leitos de UTI. Como essas medidas vão ajudar no enfrentamento do surto? A gente tem que orientar o fluxo de atendimento dos pacientes para que não exista uma sobrecarga muito grande e que os pacientes que vêm também fiquem em locais adequados. Como é importante que o paciente fique aguardando em locais abertos, essa tenda que está sendo instalada é boa porque ela tem uma rapidez de atendimento, ela é ventilada adequadamente e nós evitaremos assim que o paciente que está com quadro suspeito vai ser atendido, que ele fique nas salas internas do hospital contaminando outras pessoas. Então, essas tendas são importantes para esse tipo de atendimento. É claro que os pacientes que têm que vir para a Unicamp são os pacientes mais escravos, direcionados para a nossa unidade, através de um atendimento inicial em alguma unidade de saúde e que ele seja coordenado pela Secretaria Estadual de Saúde através da DRS-7, que é a nossa regional de saúde na região de Campinas. Dr. Manuel, e quais as principais orientações de vocês para a população que vai ser afetada pelas novas medidas? Isto é, para aqueles pacientes que têm consultas e procedimentos ambulatoriais agendados no HC, como essas pessoas devem proceder? Então, o que vai ser suspenso é o atendimento ambulatorial eletivo. Mesmo dentro desse atendimento eletivo, existem casos que, obviamente, que é necessário que o paciente seja avaliado para que ele não tenha uma piora da sua condição clínica. Então, os casos eletivos serão suspensos, mas os profissionais de saúde estarão nas suas unidades orientando os pacientes e aqueles pacientes que necessitem que sejam atendidos para acertar drogas, verificar exames e orientar o tratamento adequado dele para que ele não se complique, eles serão atendidos, porque não adianta liberar esse paciente também, porque amanhã ele acaba indo para o pronto-socorro. Além disso, tomamos medidas que é bem eficiente, que é a diminuição ou suspensão de atendimentos de cirurgia eletiva. Então, as cirurgias eletivas, é importante que a gente suspenda, porque com isso nós teremos uma liberação de leitos da UTI para poderem serem utilizados. Mas mesmo as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que o médico considerar que é importante para o paciente realizar, pois ele pode em pouco tempo ter alguma complicação, essas cirurgias também serão realizadas. Então, adiaremos apenas as cirurgias que não tragam risco imediato para o paciente. E esses pacientes serão informados diretamente pela equipe de vocês, então? Exatamente. As nossas equipes dentro do hospital irão informar, orientar, mas aquele paciente que já sabe que ele tem um quadro de acompanhamento, que tem um quadro crônico e que na consulta que ele faria agora, seria apenas uma consulta de avaliação, sem muitas modificações, ele não deve vir ao hospital e, posteriormente, quando essa crise cessar, se dirigir ao hospital para que novo agendamento seja feito e ele seja atendido em outro momento mais propício. Doutor Manuel, em relação à testagem e confirmação dos casos suspeitos de Covid-19, qual tem sido a conduta adotada pela área de saúde da Unicamp e pelo HC? Então, os nossos pacientes que ficam internados na enfermaria, eles, obviamente, foram atendidos, foram encaminhados, comprovado que eram suspeitos e esses pacientes, o exame é coletado, encaminhado para o Laboratório Central em São Paulo, do Adolfo Lutz, e a gente aguarda a positividade ou não. Mas a condição clínica do paciente é que vai nos nortear o tratamento que deve ser feito. Daqueles pacientes que a gente considerar que não seja muito complicado, que não está tranquilo, que dá para guardar em casa, ele vai ser direcionado para a sua casa e ficar em observação. Aquele paciente que necessita internação, ele será internado e, obviamente, avaliado todos os momentos dentro do nosso hospital. E, doutor Manuel, além das medidas já anunciadas, há alguma negociação ou previsão de contratação emergencial de enfermeiros, médicos e outros profissionais da área da saúde para atuarem na Unicamp nesse período? Como que o hospital, toda a área da saúde está se organizando em relação ao trabalho desses profissionais? Então, hoje nós precisamos, obviamente, com esses casos complicados, de profissionais já bem experientes, que já trabalham aqui, que sabem a rotina da nossa gravidade. A gente acredita que, com a liberação de vários procedimentos eletivos, a gente tem uma equipe para, nessa fase inicial, conseguir dar o atendimento adequado para os nossos pacientes e, com a liberação desses leitos de urgência para a UTI, para que sejam atendidos esses pacientes, que a gente calculou aqui, ao redor de 40 leitos de UTI serão utilizados para que esses pacientes sejam atendidos. É claro que, para uma expansão do atendimento, que provavelmente ocorrerá em um outro momento, para que sejam atendidos adequadamente os pacientes, nós necessitaremos de alguns equipamentos e também de contratação de RH. E essa solicitação, essa necessidade, foi solicitada a DRS-7, aqui em Campinas, encaminhada para a Secretaria de Saúde, que está negociando conosco meios de melhorar e que a gente possa dar o atendimento adequado à população local. E houve já alguma atualização do quadro que vem sendo divulgado diariamente no portal da Unicamp em relação aos atendimentos na área da saúde? Sim, todos os dias, por volta de 16 horas, a gente libera uma nota informando a situação de atendimento dos nossos pacientes aqui, tanto do Hospital das Clínicas como das outras unidades, com os pacientes suspeitos, os que estão aguardando análise no resultado do exame, os que estão negativos ou positivos. Então, todo dia no portal da Unicamp, nós liberamos esses dados para que todos fiquem sabendo como que nós estamos em termos de atendimento. Hoje, nós temos em atendimento um paciente suspeito, já são 25 pacientes que foram atendidos, suspeitos, né? 17 pacientes estão aguardando o resultado do exame, 8 já vieram negativos, ok? E, então, nós estamos aguardando e liberando os dados adequadamente. Além disso, nós temos atendimento no SECOM, né? Que você conhece. No SECOM, nós temos 10 suspeitos, né? 7 análises, 2 negativos e 1 que veio positivo agora. Tá certo, então. Então, apenas para reforçar, o senhor já comentou, mas acho importante reforçar junto à população. Qual é a orientação de vocês em relação às pessoas que estejam apresentando sintomas gripais? O que elas devem fazer e em que situação devem se dirigir à Unicamp, ao HC da Unicamp? Bem, como todos sabem, essa época do ano, ela é uma época do ano que muitos ficam gripados. Então, se o paciente apresenta um quadro gripal simples, né? Com uma tosse pequena, com coriza, um pouquinho de mal-estar, ele pode aguardar na sua residência se cuidar normalmente. Se ele tiver um quadro um pouquinho mais grave e que vem apresentar uma tosse importante com um pouquinho de falta mais de ar ou febre que se repete, ele deve procurar o atendimento na Unidade Básica de Saúde ou em algum local preparado para esse tipo de atendimento. Ele não deve se dirigir diretamente aos hospitais porque a sobrecarga vai ser muito grande, o risco de contaminação maior. Então, ele deve ir para a Unidade Básica de Saúde, Centro de Saúde ou alguma unidade que a cidade de onde ele seja habitante esteja providenciando para que ele seja atendido. O atendimento será feito nessas unidades. Quando a suspeita for importante e o paciente precisar de uma internação, esses locais encaminharão para os hospitais que vão fazer o atendimento e, às vezes, internação desses pacientes. Então, a orientação é procurar a Unidade Básica de Saúde. Muito bom. Professor, alguma outra informação que o senhor acha importante divulgar nesse momento? Nesse momento, é aquela orientação geral de evitar locais com muitas pessoas. Se possível, ficar mais restrito à sua residência. Os meios de higiene, os hábitos, lavar a mão sempre que possível com água e sabão. Quando não der, leve o seu álcool gel e lave a mão. Então, se tiver um pouquinho com tosse, lembrando que não pode cussir com a mão aberta e, de preferência, com o braço dobrado. Se tiver gripado, fique na sua residência. Se sair na rua, é importante que saia com uma máscara. Então, todos esses detalhes são importantes. E manter sempre uma distância ao redor de um metro das pessoas. Então, isso é importante para evitar a contaminação. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações, professor. Ok. Eu que agradeço a oportunidade de estar dando essas orientações. Eu conversei com o diretor da área da saúde da Unicamp, professor Manuel Bertolo, que nos deu mais detalhes sobre as novas medidas adotadas pelo Hospital de Clínicas da Unicamp para enfrentar o surto de coronavírus na região. Vale lembrar que, no portal da Unicamp, um hotsite foi criado para consolidar e divulgar informações precisas e atualizadas relacionadas à crise gerada pela pandemia de coronavírus. A universidade também disponibilizou dois canais para atendimento e orientação da população acerca da doença. O telefone 19-3521-7400 e o e-mail coronavírus-unicamp.br Juliana Franco para o Repórter Unicamp Rádio Unicamp Música e informação de qualidade Repórter Unicamp Repórter Unicamp A vida universitária em pauta Música e informação de qualidade